Ainda no Festival Mindelacte, o Grupo Morabesa Teatro, ali de São Vicente, apresenta a peça Criança Cuidada. Este é uma peça de teatro pedagógico que te falou com crianças sobre o que é que é abuso sexual infantil e o modo que se pode proteger dele. A relação sexual é uma coisa normal, mas pode ser feita. É só quando não chega tudo e é que tem que ser feita responsabilidade. Então é por isso que já está vestindo a boca? Não! São gente grande que pode dar vestindo a boca. Criança que pode dar vestindo a boca, mas ninguém, ele é meu direito. Criança é para ser criança, é para aproveitar-se a infância, bem brinca. Em Cabo Verde, uma em cada três meninas sofre algum tipo de violência antes dos 18 anos. Os dados são do Unicef e datam de 2018. Revelam ainda que 23% dos rapazes já sofreram abuso sexual. Em 2021, a Polícia Nacional recebeu uma nova denúncia a cada três dias. Um total de 192 casos só nesse ano. A violência sexual contra crianças é o tema da peça infantil Criança Cuidada, do Morabesa Teatro, apresentada no Festival de Teatro Mindel Act. A peça surge da parceria com três associações. A CRITS, Associação de Crianças Desfavorecidas, da Praia, e Observatório da Cidadania e Carditana Bo, do Mindelo. O espetáculo aborda um tema urgente e delicado. Como falar com as crianças sobre abuso sexual. Então, eles propõem-nos uma peça educativa onde não pudesse retratar-se esse tema de violência sexual infantil. O objetivo é passar a informação à criança, munir de informação de forma a conseguir proteger-me, nesse caso, estiverem numa situação de potencial de ser vítima de abuso sexual. Então, não tenho início desse projeto, já não fazer uma primeira apresentação numa escola, na escola de Bela Vista, agora não aproveitar as oportunidades de ir na Mindelac, mas o objetivo é fazê-lo na Tudoescola de São Vicente e talvez não trilhe-se para ser possibilidade para isso. Mas o objetivo fundamental desse PS é sensibilizar e tentar, de modo que não gosto de dizer, tentar baixar a estatística ou então acabar com esse problema na nossa sociedade. O ponto de partida foi a pesquisa de informação para traçar um retrato concreto da violência sexual no país e depois a decisão sobre a linguagem adequada para transmitir esta realidade ao público infantil. Quando a gente faz espetáculo para criança, não tem sempre aquele cuidado com a linguagem, mas também, como ele é um tema bastante delicado e preciso, então foi preciso não dar mais coisas para os nomes mesmo, para a mensagem poder passar. Não tive um período de pesquisa, não tive que falar mais com as técnicas psicólogas, nomeadamente ICA, aqueles que estão em contato, mas com as vítimas que não têm, para tentar saber qual é a realidade que não têm na nossa terra, para tentar falar de uma coisa real. Então, não tentar apanhar alguns exemplos de casos que aconteçam e depois agora não tentar montar uma historinha de forma a ser amassador, mas que ao mesmo tempo criança te vá dali com alguma noção de o que é que é direito, o que é que é mariota, pelo menos no que toca à violência. É um tema bastante interessante e complicado do dia a dia, porque hoje em dia é difícil falar de violência sexual por causa de não ter criado tabus, mas não tem que ser um bocadinho mais expressivo para com os filhos, para com a comunidade infantil, porque ele é um tema que tem fim pelos vistos. Nota Bata Trabaial, assim, conforme o Bata-Oiá, não tem limitações também, não tem, não tem que trabalhar de acordo com as circunstâncias. Morabesa Teatro, com Sílvia Lima, Zenaida Medina e Elba Conceição, é um grupo de teatro infantil virado para o teatro pedagógico, com vários anos de rodagem pelas escolas do ensino básico em São Vicente. E uma presença constante no Mutim mostra de teatro infantil do Mindelo. Nós três mulheres, nós três atrizes, por acaso é a primeira vez que nós três tem cena, porque às vezes me meto a fazer cada encenadora, mas texto é coletivo. Eu fizemos pesquisa, depois noutro fizemos aquele texto juntos, já é um trabalho que eu não tenho desenvolvido já tem uns anos, então o texto é sempre coletivo e pronto, que é a direção artística de mim. Criança Cuidada, da Morabesa Teatro, foi integrada na programação do tripé, Três Ilhas, Três Artes Escénicas, um projeto de formação e criação artística que envolve três organizações artísticas, Raiz de Polon, de Santiago, Associação Mindelacte, de São Vicente, e Projeto Chiquinho, de São Nicolau. Que moça dos meninos ou que vocês podem ter conversado, que estão comem aí na hora que estão comem agora, ou que um dos meninos ou que vocês podem ter conversado, que correm com os meninos, poucos meninos que vocês são a vida indigrante a fazer sexo, poucos meninos que vocês estão aqui em homossexuais, nas redes orientações. Obrigado.